Olá pessoal, tudo bem? Esse canal é o WordPress Fácil, é um canal que fala sobre WordPress exclusivamente. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que vocês alteram a URL de um post ou página. Pessoal, tem um super cupom aqui na descrição. Clique ali embaixo e acesse. Entre no site da Hostinger e garanta hoje mesmo o seu super desconto. Então bora lá pro vídeo. Aqui ó, a gente tá com o painel do WordPress, aqui com o painelzinho aqui ó, em posts. Você vai clicar em posts aqui ó, posts. Vai clicar em todos os posts, vai ter uma seleção aqui dos posts que você tem. E você vai vir aqui em edição rápida aqui ó, tá vendo? Edição rápida. E você pode alterar a URL por aqui tá? Tanto por aqui, eu já mostro um outro jeito ó. Esse post tá com esse URL aqui ó, posso deletar essa URL e colocar aqui a URL que eu quiser. Feito isso, eu vou aqui em atualizar e ele já vai salvar com a URL que eu escolhi tá? Outra coisa que você pode fazer, quando você altera aqui em cima, por exemplo, alguma coisa. Você vem aí embaixo e você deleta aqui de baixo tá? Sempre delete aqui de baixo e dá um atualizar. Ele já vai pegar automaticamente a sua URL. Isso serve pra post como página também. Uma outra maneira de fazer isso, eu vou clicar em páginas aqui pra mostrar pra vocês. Vou abrir aqui a páginas. Vou clicar aqui em editar. A gente vai entrar dentro da página. Aguarda um pouquinho. E a gente vai vir aqui ó, esse aqui tá no Gutenberg né? Tá vendo aqui ó? Link permanente, tá vendo? Aqui do lado. Eu já vou mostrar pra vocês com o editor clássico também. Clica aqui em link permanente e aqui você pode alterar a sua URL. Ó, você pode alterar aqui, tá vendo aqui embaixo tá alterado já ó? Tá vendo? É bem facinho. Então sempre que você trocar o nome do título do seu post, você vem e deleta aqui a URL. Ele vai pegar automaticamente quando você atualizar. Entendeu? Então vamos colocar aqui ó. Super. Lembrando que aqui você não pode colocar acento, tá? Nenhum tipo de acento. Tá vendo que ele já pegou aqui automático aqui ó? Eu não precisei nem atualizar. Então é bem prático. Agora eu vou mostrar pra vocês como vocês fazem isso no editor clássico, tá? Eu vou voltar aqui. Aqui em plugins eu vou instalar o editor clássico. Que é bem fácil, caso você não tenha aí. É uma maneira mais fácil. Você vem em plugins. Adicionar novo. Nessa tela aqui já é a tela inicial do WordPress. Dos plugins. É só escolher aqui editor clássico. Aperta o botãozinho instalar. Depois clica em ativar. Ele vai estar no seu WordPress, tá? É bem prático mesmo. Bem, bem prático. Então aqui ó. Já instalei o editor clássico. Vou vir aqui em páginas. Vou clicar aqui em todas as páginas. Vou escolher uma página qualquer. E vou clicar aqui em editar. Vamos clicar aqui em editar. Aqui já estou com o editor clássico, tá? Aqui, no texto aqui. Vamos colocar aqui. E vem aqui nessa parte de baixo. Está vendo que eu cliquei aqui ó. Editar. Aqui, ação missionária. E eu vou pegar e vou deletar isso aqui. Vou dar um ok. E ele já vai pegar em cima, tá? Se eu mudar aqui de novo. Vem aqui embaixo de novo. Deleto. E dou um ok. Ele pega sozinho. Se no caso eu queira editar mesmo, manualmente. Posso colocar aqui também. Super. WordPress. Por que eu coloco tracinho? Porque fica mais fácil para ler, tá? Você pode fazer direto aqui. Você pode fazer, se você quiser. Você pode usar tracinho. Pode usar underline. Não pode usar barra, tá? Não pode usar acento. Não pode usar esses termos diferentes aqui. Como esse aqui, tá? E não pode ter espaço também, tá? Está vendo? Você faz sem espaço e sem acento. Espero que vocês tenham gostado dessa parte. Espero que seja fácil para vocês entenderem. Se vocês não entenderam essa parte, me avisem aqui nos comentários. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti